Sala do Território A exposição permanente do museu inicia-se com a Sala do Território. Aqui temos elementos distintivos do território, como objetos históricos, etnográficos e artísticos. As máscaras contemporâneas, criadas por diversos artesãos, tratam as festividades de inverno mais antigas, celebradas entre novembro e o carnaval, expostas apenas durante este período. As cartas de floral manuelinas representam o poder dos reis e a organização do território. A bula papal que está nesta sala marca a independência da Diocese de Miranda do Douro através da autorização da construção da Catedral de Miranda do Douro. A organização do poder local está visível nas varas dos variadores locais e do juiz da comarca de Bragança. Aqui vemos um conjunto de pesos e medidas padrão, para líquidos e sólidos, que as autoridades usavam para fiscalizar os pesos e medidas usados nas férias da região. Os pesos e medidas faziam parte de uma reforma de D. Sebastião, mas estes exemplares nunca foram utilizados porque a morte do monarca não permitiu concluir a reforma. O conjunto de aguarelas de Alberto de Sousa foi uma encomenda do museu na década de 1930. Estas pinturas representam os pelourinhos do distrito de Bragança, mais uma marca da presença do poder no território. Os pelourinhos representam os municípios criados pelas cartas forais dos séculos XII e XIII, algumas confirmadas pelos forais manuelinos do século XV e XVI. A pintura regional trata paisagens transmontanas e de Bragança, ou elementos ligados à sua etnografia, como a gastronomia tradicional e o interior de casas transmontanas. Aqui destacamos a cozinha transmontana, da pintora Berta Durão, ou o serão à lareira, que Joaquim Lopes baseou no poema In Puldis, expressão latina que significa em pó de guerra jonqueiro. Chamamos a atenção para o conjunto de peças em ferro forjado, que representa as oficinas de ferreiro desta região. Estes artesãos locais produziam peças como braseiros, cataventos, batentes e puxadores de portas de diferentes formas. O transfogueiro é uma réplica de um original antigo de Infanas, aldeia localizada em Miranda do Douro. Estudos etnográficos, estudo e registro da cultura, cartas de foral, documentos reais que criavam o concelho e regulavam a sua administração. Ferro forjado Ferro trabalhado a quente de forma artesanal Transfogueiro Estrutura em ferro para apoiar a lenha numa lareira Strava